Venham, venham comigo Vamos começar um novo Um novo trabalho Caralho Ô bodega, vamos Eu vou ficar grande Se eu precisar ser pequena, eu me diminuo Novo jogo, vocês estão se ouvindo? Quer dizer, vocês estão me ouvindo Vocês estão ouvindo o jogo? Olha, tá difícil hoje Que isso? Nível 1, eu tenho 50 reais Por que vocês acham que eu tenho 50 reais, mano? Eu tenho 50 reais Tá, entendi, deixa eu ver É Eu tenho duas prateleiras, trancado Por que tá trancado? Eu tenho duas prateleiras Eu tenho um armazém E como eu abro ele? Como eu abro, gente? Eu não tenho armazém? Eita, nós, eu não tenho armazém O que é isso? Eu tenho uma... Ixi, tá, vamos lá Licença de produto Eu tenho que comprar licença? Hã? Quê? Não Não Isso não existe Sérgio, eu tenho que pagar Coca-Cola Pra poder vender Coca-Cola Na minha loja? Não Nossa, jamais Não, gente É... Eu não tô vendo Cadê meus produtos? Cadê? Meus produtos Banco Ah, dá pra fazer empréstimo Não, não quero fazer empréstimo ainda Gestão Contratação Não, não tem dinheiro Armazém Armazém está bloqueado Tem que comprar? Sim Não Não Que jogo Mercenário Cadê? Carrega? Carrega? Como carrega? Gente, eu não tenho nada Eu sou pobre Tá bom Eu tenho que comprar 50 reais de produto É isso? É... Simulador de vida real? Sim Ó, eu vou comprar É... Soalhinha Macarrão Será que dá pra eu comprar um de carro? Não Eu não tenho dinheiro pra tudo Vamos tirar esse É... Vamos comprar só isso E ver o que dá Comprar Tá A entrega é rápida? Eita, nós Como que eu pego? Aqui Tá É... Tem que jogar fora Tá Eu acho que tá ok Se prepare Se prepare Compre um pouco de cada Eu comprei um pouco de cada Não Aqui Ah, pelo menos Cabe certinho, né? Preço de mercado Tá Eu vou colocar 3.71 Ok Eu vou ganhar bastante lucro? Eu tô ganhando bastante lucro? Esse daqui é 4.83 É... Uau Eu tô ganhando bastante lucro, hein? Vai dar os produtos de graça? Não quero dar Eu tenho um amigo Que abriu uma planilha inteira Só pra jogar esse jogo Gente Compartilha... Uau Compartilha planilha Eu não posso julgar o seu amigo Canela Sabe por quê? Eu fiz uma planilha pra jogar Fasmofobia Eu sou uma pessoa da planilha Então não julgarais Não julgarais Tá, deixa eu ver 3.12 3.12 Vocês me ajudam, hein? Vocês querem... Ó, quem tiver na live Vai ser... Vai ser meu funcionário, tá? Quem tiver na live vai ser meu funcionário Tá open, tá? Espere pelo primeiro cliente Olha Ah, vem uma potranca Oi, Sink Vem comprar no meu mercado, Sink Como que eu faço? É só passar pra cá? Então o que eu faço? 3... Ô, rapaz Sério, amiga? Rapaz, você comprou um baralho débil desse Tchim, frim? Tá Ixi, tem que fazer conta 1.29 É... É, é... Pode ficar, amiga Pode ficar Você pode pegar seu dinheiro de volta Apertando com o botão direito Não, não, não Tá bom Vai, vai, amiga Vai Como que eu faço? Vai, mulher Eu tô dando Como que faz? Pera, vou voltar Fecha o checkout Aqui, pronto Não, eu não quero Meu Deus, não Não era pra fechar Pera Compra mais alguma coisa, mulher Era só isso O que é isso? Ah, ela tá passando o cartão Eu vou pegar mais um Tá, peraí É 3... Ai, gente É muito complexo 3 e 71 Ok Passa a senha Amigo, vocês estão comprando muito pouco crédito Ainda passando no crédito Não Não pode ser Compra mais Compre uns pão Compre um monte de coisa É isso, amigo Pega mais Pega mais Cartão agora Não, cartão é melhor, né? Não é dinheiro não, cara Puxa vida E agora? Não sei fazer conta Pera É... 10 Ixi Vai, amigo Pode ir, vai É, aprovar Isso Isso é um roubo? Como assim? Tem mais dinheiro Com o roubo? Como? Eita, caralho Eu dei mais dinheiro pra ele Ele falou que era um roubo Faltou dinheiro? Era... Ah Perdão 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 Melhor pagar em cartão É que a gente não sabe fazer conta Aqui a gente não sabe Não me responsabilizo Isso é um roubo Vai tomar banho Vai tomar banho Me dê dinheiro Me dê Ah, amigo Para de querer me fazer Dar troco Que caralho Vou te dar moeda De um centavo também Não vou te dar nada mais Vai embora Base Base da minha loja Venha, 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 venha Ó, essa daí Parece que tem dinheiro, hein? Essa daí parece Carrefour Tirei nas operadoras de casa Já nesse jogo? Será? Será assim? Eita Tá Ela me dá cartão Olha Quem paga em cartão Devia até ganhar desconto, viu? Poxa, cartão é tão melhor Entra executiva, sim Oi, João E aí, João Como você tá? Tudo bom? Realize 27 Quer dizer 25 check-out Ó, pera Dinheiro Ai, não, cara Dinheiro, não É... Pronto Vai embora Ai, Deus Adiós, muchacho Volte sempre O que vai querer hoje, meu amigo? Só isso? Só isso? Uns sucrilhos? Você vai querer uns sucrilhos, amigo? Você vai comer uns sucrilhos no seu trabalho? Assim Não tô julgando Jamais Quem diria? Não, não Aqui a gente não julga Nossa, ele pegou tudo isso com pão? Ele comprou Comprou pão Ah, não Eu tenho que dar Ai, caralho, meu Você veio trocar Veio trocar seu dinheiro aqui, né? Eu devia te dar menos Você veio trocar o seu dinheiro aqui Você é louco Vocês... Vocês... Vocês vão na loja assim? Tipo, vocês vão com uma nota de 50 E vocês pegam um bagulho de 1 real Só pra trocar o dinheiro Olha! Taylor Swift Swift Meu Deus, gente É Taylor Swift Na minha loja É... Não sei Eu prefiro não arriscar Eu prefiro não arriscar Será que se você colocar 3 mil reais Ela paga? Já fiz isso com uma nota de 100? Pô, aí é mancada assim Que aí você tá... Você tá desuaira Tá parecendo esse povo Que vem no meu estabelecimento Comprar um pão Um pão Um toque de pão Vai, amigo Adios Adios Oi, Yuki E aí, Yuki Como estamos? O cara veio comprar pão E pagou com 100 conto É o Sink Manda ele embora Pega a vassoura Pega a vassoura e bate nele Eita Ah, não Ah, não Olha aí, ó, o Sink Sink vai embora da minha loja Vai embora Ah, caramba Olha isso Ah, tá desuaira Ah, não pode ser Não pode ser Vai, amigo Vai, trocou o dinheiro Tá feliz? Tá feliz? Olha, outra Outra Maldita Não tô acreditando Foi abduzido Quem foi abduzido? Eu também vou demorar Pra te atender, viu? Vou demorar Pera, 33 centavos Não sei fazer conta Pera, aqui Foi É nóis Aqui Essa daqui é Taylor Swift Com outro cor de cabelo Ela deu o dinheiro certo? Ai, amiga Você é perfeita Valeu Olha, essa daí é beautiful, hein? Ela já chega com o dinheiro certo Me deu até as moedas Me ajudou com o troco Venha Me dê dinheiro Ah Eu vou até tirar um print Pra ser a capa da próxima live Cara Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Puxa, eu rindo Eu devia ficar com mais dinheiro Dá review no cliente Ajuda com o troco Sim Eu vou dar Eita Esse daqui parece que ele tá O que aconteceu? A cara dele tá mais esquisita Que a dos demais Isso daqui tá parecendo Game de terror Olha Ele me deu o dinheiro certo também A cara Eita Nossa Essa daqui também tá meio estranha Amiga Você tá bem? Você tá bem, amiga? Assim Pisca duas vezes Se você estiver precisando de ajuda Eu sou uma piada pra vocês? Exatamente, mano Exatamente Eu faço isso Só que se a mulher Do caixa Não quiser trocar o dinheiro Como assim? Eu podia me recusar, né? Eu podia Eu podia me recusar Mas não é o caso, né? Não é o caso A gente tá precisando de dinheiro Estamos precisando Ó, meu Minhas mercadorias Tá acabando Coloca aí Mil conto No próximo Que pagar no cartão Olha Esse daqui é cartão Dá vontade Eu não tenho luz Na minha loja? Eu não tenho luz Na minha loja? Cadê a luz? Por que que Ai, eu tenho que acender? Peraí, peraí Como que eu faço? Pera, amigo Eu tô indo Desgraça A Taylor Swift Está impaciente hoje Ainda vem me zoar Que você bota esse troco Pera Aqui Dinheiro Ó, esse daqui Tá suave 2,25 Um troco bonitinho Obrigada Pera, vamos Vamos desligar aqui Não tá mais open Comprar uma nova licença Usando Computador Não, não quero comprar licença Comprar licença do que? Eu não quero comprar licença É gestão? Licença Não, a licença é muito cara Você tá maluco? Não, não Licença é muito caro Ah, eu preciso comprar licença Pra poder vender o produto? Nossa É muito, muito absurdo isso Muito absurdo Achei Achei o auge Achei o auge Aqui E aí Deixa eu ver Eu vou comprar mais um cereal Mais um cereal E vou comprar O que é monitor? Açúcar em pó O óleo Eu vou comprar mais um óleo É Assim tá bom Comprar Ué Não consigo Fechada Após as novas Ixi E como eu vou embora? Ah Aqui Enter Eu vou comprar mais um cereal Eu vou comprar mais um cereal Eu vou comprar mais um cereal Eu vou comprar mais um cereal